A sua missão começa agora! F*** Ah, ah... Pequeninho. E nós dois estamos agendo. Não vale. Já me faz classe. Classe? 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 Acorda na África são pequeninos. Olha, olha assim, se um gajo quiser chegar à mesa e que espilhe algumas carretas não consegue. Olha, aqui tenho que colher gás misturados. Ah, pô, pô. Eu já também se enganou. Eu já também se enganou. Eu já também se enganou. Já enganou? Faz a mesma sequência. Oh, foi o que está tudo misturado? E deixaste-te misturado? Olha. Não misturaste. Ali. Ah, quer dizer, tu estás tramado, mas não podes tramar aos outros. Não podes tramar aos outros. Ou és com os outros. Não podes tramar aos outros. Isso, faz a mesma sequência. Sim, onde é que há? Não és o primeiro a meter? Não podes tramar aos outros. Não podes tramar aos outros. Sim, claro. O que é? Faz assim, olha. Assim. É por causa daqueles. Quanto tempo vós? Pois é, já vou lá. Não é? 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 Foi ao 6. Isso não são gafos de peixe. Não é? Não é? Não são gafos de peixe. São, são. Ahhhh! São, são. Estás do nosso júrico? Eu vou lá e eu desferdo te. Mas o juiz és tu, oh man. Quando terminar, levanta o braço. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ruben, vai ser o inspetor de mesas? Sim, vós. Inspecione, então. Em primeiro lugar, vejo que há aqui falta de higiene. Está aqui cabelos e coisas de mãos. Olha, isso aqui lavou a loiça hoje. Ela não tem touca no cabelo e o cabelo cai. Ela não tem touca no cabelo e o cabelo cai para aqui. Não lavou as mãos a meter a mesa. Primeiro ponto. O júri não criticou o Jean. Já passou. Segundo ponto. Não arrumou a bancada, tirou para ali os talheres, falta de higiene. Terceiro ponto. Os copos estão cheios de água, molhou a mesa toda. Segundo ponto importantíssimo. Isto é uma colher de sobremesa pequena. Isto parece uma colher para comer uma sopa grande. Estão muito trocados. Acho que isto é importantíssimo. Acabo de comer a sobremesa. Onde é que eu limpo a boca? Onde é que anda o guardanapo? Está para baixo. Está aqui o guardanapo. E acho que é só o que eu tenho a dizer, assim de repente. Tirando a bandeira de piscos que aqui está. E os copos? Não é a sobremesa, é a entrada. Acabo de virar-se para baixo. Virar-se para baixo, mas sei lá o que é isto. Até me custa ver assim as mesas. Eu não comia numa mesa destas. Não comia, não. E é só. Terá-nos garfos trocados, talheres. Isto é uma à parte. Já está bom. Acho que é só. E falta a originalidade. A copiar no jogo de cores que nós fizemos e tudo. Sem comentários. Ei, calma, isto é brincadeira, meu. Estou a brincar, por amor de Deus. Esta é a voz. O tempo, como sabem, foi o mesmo. O trabalho não foi assim tão diferente. Mas, pela crítica, sem dúvida, os homens venceram esta prova. Vamos lá. Aplausos